Profissionais e estudantes de engenharia elétrica participam hoje de um evento na Universidade Federal de Sergipe. Nós vamos saber agora o que vai ser discutido. Cleverton Macedo tem as informações pra gente, né Cleverton? Exatamente, olha Lidervão, eu estava conversando aqui com o professor, o engenheiro, o professor Ellison Carvalho, ele me falava algo bem interessante. Vamos supor, de um universo aí de 50 universidades particulares, públicas, Sergipe está em oitavo lugar como o melhor curso de engenharia elétrica em todo o país, em oitavo lugar, é realmente uma grande marca. Pois é, esses grandes profissionais, estudantes e também pessoas de renome nacional estarão aqui em Sergipe durante essa semana, começando de hoje até próxima sexta-feira. Quer dizer que vai ser um encontro pra reunir estrelas da engenharia elétrica. Com certeza, nós temos um corpo docente bem diversificado, que abrange todas as áreas dentro da engenharia elétrica, mais os professores convidados, palestrantes convidados de outras instituições e empresas. E a ideia é reunir os melhores da área pra oferecer isso pros alunos. Eu gosto sempre de puxar a sardinha pra questão das telecomunicações, porque a TVC gosta muito dessa questão da tecnologia, como é que está essa questão dos equipamentos. Vem, por exemplo, o Mochilink cada vez menor pra gente poder trabalhar com mais facilidade, até porque o Mochilink já está bem pequeno, mas eu já soube que tem o tamanho de um tijolo. Será que vocês vão discutir isso também lá no encontro de vocês? Especificamente sobre a tecnologia envolvida na telecomunicações, não muito, mas no sentido mais da teoria da telecomunicações. Tem um professor vindo de fora, que é uma referência nacional da área, mas o professor do departamento, o tema de telecomunicações vai ser sim bem abordado no evento. A questão do mercado de trabalho também? É, a questão do mercado de trabalho, a gente já começa hoje a primeira palestra, já discutindo com os egressos do curso, os alunos que foram formados e que estão com bons empregos, e a gente já vai discutir sobre como está o mercado de trabalho, e qual é a melhor maneira do nosso aluno entrar nesse mercado também. E o local do evento? Vai ser no departamento de engenharia elétrica, começando agora às 8 horas da manhã, seguindo até sexta-feira, terminando aí por volta das 19h, 20h. Tá ok, eu conversei aqui com o professor Ellison Carvalho, que é organizador dessa Semana de Engenharia Elétrica da UFS. Lidervan. Muito obrigado, Ellison Carvalho, bom dia para você e bom evento.